Quem tem pressa come quente e queima a boca Quem corre cansa e o parado enferruja Se a gente vai com muita sede ao pote Vai dar o bote sem saber onde pisar Menina nova que não tem experiência Tem que ser com paciência, é melhor não abusar Moça bonita, fruta doce igual melado É melhor tomar cuidado para não se lambuzar Quem tem pressa come quente e queima a boca Mas quem demora muito bebe água suja Sou controlado mas também não marco toca Quem corre cansa e o parado enferruja O prevenido dizem que vale por dois Não deixa pra depois se pode fazer agora Quem quer vai lá, quem não quer mandar recado Demorou, chega atrasado, bobeou, passou da hora O caçador que não mira bem a caça Depois que baixa a fumaça vê que o bicho vai embora Quem tem pressa come quente e queima a boca Mas quem demora muito bebe água suja Sou controlado mas também não marco toca Quem corre cansa e o parado enferruja Quem tem pressa come quente e queima a boca Mas quem demora muito bebe água suja Sou controlado mas também não marco toca Quem corre cansa e o parado enferruja Se a gente vai com muita sede ao pote Vai dar o bote sem saber onde pisar Menina nova que não tem experiência Tem que ser com paciência É melhor não abusar Moça bonita, fruta doce igual melado É melhor tomar cuidado para não se lambuzar Quem tem pressa come quente e queima a boca Mas quem demora muito bebe água suja Sou controlado mas também não marco toca Quem corre cansa e o parado enferruja Quem tem pressa come quente e queima a boca Mas quem demora muito bebe água suja Sou controlado mas também não marco toca Quem corre cansa e o parado enferruja Eu te amo mensar Eu te amo Werner